Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto e bem prático sobre como vocês podem diminuir a oleosidade da pele de vocês e fechar os poros, sabe? Eu tenho os poros muito dilatados, muito mesmo, porque a minha pele é muito oleosa, então ela produz muito óleo, eu o dia inteiro produzindo óleo e nisso os poros ficam mais abertos, né? E aí pesquisando na internet eu descobri que o gelo, gente o gelo mesmo, ele diminui os poros, né? E ele até diminui a oleosidade por esse fato de que fecha os poros. E assim, gente, eu vi na internet pesquisando que eu ia colocar uma toalha, eu prefiro fazer direto na pele e depois eu seco com a toalha. E assim, gente, ele é muito bom para diminuir bolsa dos olhos também, olheiras, então o gelo vai ser bem mil e uma utilidades, né? E aí como que você vai fazer? Pegar o gelo, né? Não precisa colocar em toalha porque a eficácia é menor. Você vai passar no seu rosto, sabe? Como que você vai passar? Simplesmente fazendo movimentos circulares, né? Aonde você tem mais audiosidade, né? Eu tenho bastante audiosidade aqui nesse canto do nariz, sabe? E aqui nessa parte. Então é onde eu passo mais, ó. Movimentos circulares. Aí depois você termina de passar no seu rosto. Sabe? Aí se for para tirar olheiras, essas coisas, bolsa, você segura um pouco. Um pouco só, viu gente? Não precisa queimar também a pele de vocês com o gelo ou não. Segura um pouco. Pode ver que a pele fica um pouco vermelha, mas isso é normal. Fez, gente? Joga o gelo fora, né? Simples. Pega uma toalha e na hora é de secar. Gente, vocês... Bom, o certo é a gente sempre secar o rosto com batidas. Nunca esfregando. Então, batidas, sabe? É... Sempre com batidas. Se você sentir que a sua pele não secou totalmente e tudo mais... Se você for, você sempre puxa para cima, sabe? Devagar, puxando para cima. Nunca... Para baixo. Mas geralmente seca, sabe? Assim. E é isso, gente. Vocês podem fazer todo dia. Assim, é praticamente instantâneo que fecha os poros de vocês. Sabe? Só que se vocês fizerem todos os dias, vai ser um resultado maravilhoso. Vai diminuir a oleosidade. Porque diminuiu da minha pele. E é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. Curte, comenta, compartilha e ajuda o meu canal a crescer. Tá bom? Tchau, tchau.